Lá de laia, la laia 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 Sombite toca o popular Naquela rua charmosinha por si só Passando a tempestade Lá de laia, la laia 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 Lá de laia 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 Lá de laia, laia 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 Lá de laia, la laia 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 Tá bom, beijo Tu já entendeu uma célula agora Tu acha que rolou a música, não? Que maravilha Você viu que loucura? Você viu? Tempestade sendo feita aqui Precisa uma moleque gravar Aí você é uma moleque que rebenta com a música, hein? Rebenta, rebenta, rebenta Não, estou pré-disposto ao negócio Enquanto é o certo Desconfio milho verde no Brasil da central Pois eu vou viver Viver a vida sempre intensamente Juga com a trateada caderno Então faça o que lhe der Na telha, pois é Sombite toca o popular Naquela rua chamazinha Naquela rua chamazinha Por si só Para a sala tempestade Viver a vida intensamente Com carvado, cachia e café Então faça o que lhe der Na telha, pois é Sombite toca o popular Naquela rua chamazinha Tá bem, mozinha? Tá bem